Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, nossos ouvintes, nossos seguidores das redes sociais. Eu sou o Valdemir Cruz e estou hoje vice-presidente da rádio e passando aqui para desejar a você o melhor Natal do mundo que você tenha um 2020 com muita coragem, com muita fé, com muita esperança e muito trabalho também. Nós estamos aqui para darmos as mãos e caminharmos juntos. Feliz Natal e boas festas para você! Feliz Natal e boas festas para você!